Só descarrego no peito Se apresentando meu medo Aprevendo com meu medo Por fora eu tô bem Norte sem cacos A força do é dos fracos Bane ele corre macaco Todos temos princípios Sei quem tá desde o início Me sacrifico por isso Isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço não fama Criou minha alma canta A gente todo se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais Encontro de alcoólicos anônimos Isso aqui é providência História é esse doido Que vocês querem ver Sangue Isso aqui é providência História é esse doido Que vocês querem ver Sangue Providência é meu improviso É artigo de rua meu mano no chapisco eternizado O AT é organização terrorista eterno mínimo Chegou e raciocínio É quatro versos eu não desanimo Não desanimo o Harry é bruxo É que o hip hop é o meu artigo de luxo É isso que eu quero É passar o conforto É lembrar que da zona que você se torna morto É por isso eu levo tom E eu não quero um brinquedo de furar moletom Irmão, irmão, se liga só O verso sempre é um estouro Já disse Orochi Os irmão tão fedendo a ouro Ah, lembrar o moletom não é brincadeira Meu mano ele é bombinha e nem só portar bombeta É ser cansa legal pra não vir parar na sarjeta Tua mãozinha falou fazendo o certo Sem treta Sem treta, sem treta, no atrito, não nego Obsoleto, furando o corpo do preto Mas mulher, esse mesmo, parceiro O papo é reto, sabe que eu sou verdadeiro Ah, obsoleto Com certeza que o papo é concreto E o problema do branco ou do preto é só um objeto Dá valor ao que nunca valeu e não é certo Por isso que burro mesmo é quem se acha esperto É o melhorizado Um castão com chacar a carne preta É a mais barata do mercado Isso que acontece, mano, eu tô revoltado Se a gente vive isso, diz que é golpe de estado Golpe de estado, tu é meu cria O problema é que enquanto isso o dono do mercado ria E cê não via, e a via expressa Entendeu, parceiro, que eu rimo na minha calma sem pressa Meu pai tá com o meu derrame de disco Pensei que ele era um super-homem E, meu mano, super-mart que no voo O voo é o drone Que a derruba e a bala nos homens Pode ter polícia e só hip-hop Fala dos drones Só que eu não sou o Neo E nessa matrix tá cheia desses clones Então eu não tô comendo esse chip imitado Copiado e clonado Eu prefiro futuro ao passado Rapaziada, quem achou que o meu mano Magro Alquimia for vencer nesse primeiro round Vamos fazer o barulho? Quem achou que o meu mano Magro Alquimia for vencer no primeiro round Vamos fazer o barulho? O bagulho começou em neve, pau quebrando igual o Síria, Estados Unidos. Caraca, pau quebrou igual o crânico, esse frio. Guerra da Globo, a mexer o pão e morra ninguém. O bagulho não morreu ninguém por dia, mas não morreu ninguém. Cocaína no avião, posso não olhar pra ficar de o que vocês querem ver Cocaína no avião, posso não olhar pra ficar de o que vocês querem ver Minha estalha, claro que Jesus é rei E mó saudade de vila disputar um rei, rei, rei com o P7, meu mano, cê entende? E é mó saudade de tá contigo aqui no game E eu olho pro hip hop, é maneiro, mas eu te ganho e depois faço corte, corte Aleluia, meus amigos, parceiro, pode ser no Fripe Lama ou brincando Você faz o copse, copse, não é, depois de me ganhar, é quando você fuma o mini-brócolis Mas você não fuma, você sabe, daqui a pouco você pensa como está, mas tô granado É, entendi, mas isso aí de novo Enquanto eu como o brócolis, cê segura a granja de ovo E fica lá de fora só pensando Porra, o dia tá vencendo, mas o ovo tô segurando Já trabalhei, vim direto de Caxias, pode até ser feijão com molinha Se der pra eu vir mandar a palhinha E eu amo, sabe o que me fermenta? Apenas esse alimento que me sustenta Cê tá palhinha ali, esse que é o meu truco Vai lá pra Caxias que eu te ganho, que eu tenho o duque E cê não entende, mano, eu sou sincero O duque do baralho quando eu jogo a Juan na zaga de terno Se tu tiver o mais, eu tenho o mais Vai ser meu truco, meu mano, tu é maluco Tá treco quando você joga no truco Mas esse pop pop era um doixo Cê tinha vários as, trofé rima é Royal Flush Então, meu puto, olha pra minha face que eu não tenho o puto Ah, não entendi, quando a sete doixo, vem ver a cara do roxo Quando tá frio, tua pele real se não doixo Caralho Vamos, vamos, vamos Você é a vez que eu mandou o Pará jogando ronda Que papo é esse? Que papo é esse? Mano, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Rapaziada, aqui eu chuto o mano Alquimia, a professora do segundo round Vamos fazer um barulho? O que achou que eu trouxe a professora do segundo round? Vamos fazer um barulho? O que achou que eu trouxe a professora do segundo round? Isso, eu sou eu, eu sou eu Ah, é Nossa, magro, aí Ah, não, é, então vamos tirar para o Prato Aí, você que vai Pra ficar justi com ele Então aí, pra ficar me injusti com ele Posso tirar para aí com ele Muito bom É isso aí Eu acho que vocês estão me desculpando Olha Já era Ó Mase que cara no trio Mase que cara no trio Mase que cara no trio Mas que cara no trio Mase que cara no trio Mase que cara no trio Ei, 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 ei Ei, ei Ei, ei, ei Ei É, mano, só pra definir, sabe o começo, sabe o que eu vou fazer o processo Olha, na praça da central, eu tô em cortar o tempo, mano Pra pé é porque eu sou óbvio, não, mas eu acredito no tipo de óbvio Fumo em tão fluido e bebo ladrão, depois eu te amasso na sensação Se não amassa, até porque na praça eu sou profundo Não sei querer até cortar o tempo, tô fazendo sashimi de segundo Cê não entende, parceiro, eu te falo, que cê não tá olhando pra esse ponteiro É que tudo tá sendo enfatiado, só pra tu sair retalho de ponteiro Ah, não retalha, teu verso tá falha, que nessa batalha não vem com migalha Milgaria é teu rumo, papo reto ou não te avô, não tem pra comar, não vai pro estudo Ah, tem tua migalha, só que tu apanha, e dessa migalha cê não me ganha Mano, que estranha, verso pizanha, dá uma dobrada, cê não acompanha Não te ganha, eu também não te conto, copia meu flow, pena que estás fone Não, mano, eu vivo caramba, te amasso nesse vídeo e apenas estou brincando Ah, que mané, fone, mano, chega a ser escroto, mané, fone, eu tô enfrentando aqui o pequeno Gafanhoto, cresceu um pouquinho pra falar da própria existência O Gafanhoto, por favor, volta à própria consciência O Gafanhoto não, meu mano, não improvisado, eu canto muito até no sereno, tudo está esgrilhado Ah, tô perreto, mano, tu já tá maturado, te taco na grelha, fica Claro que eu tô maturado, e eu falo pra vocês, é, falou que eu era fã e ele do nada fez esse sotaque de português Cê tá mal com o gafanhoto, é que nesse instrumental, cê que mordeu o anzol da sua própria risca e tá chorando igual macalhau Não, pôs de português, meu parceiro, se liga no papo que eu tô no combate Você que falou quando fumou, porra, é do México, com o com o gafi Pô, 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 pô Vem o fã, pô, 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 pô pô et Táнос oilём A vibe do bagulho, pô, 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 pô Muito barulho aí, trompinho O rolê Pô, tá ali o esplônio de dano, tá nofladão Então, maracinha Água também, entre os donos de cigarro e varilho Assim, dá um escarowchão também Rapaziada, quem achou que o meu mano magro alquimia, fomeceu na batalha Vamo fazer um barulho? Quem achou que meu mano trofé Começou toda essa batalha Vamo fazer um barulho? É isso mesmo? Confirmo? Confirmo É isso mesmo? Confirmo? É isso Não sou de professoria pública Mas também de providoria geral Tem que chutar ali é pra passar lá a válvula Rapaziada Só quem achou que o Magro Alquimia Começou nessa batalha Levanta uma pauta aí Aí Só quem achou que foi Magro Alquimia Levanta a mão pauta Só quem achou que foi Oudropia Muito bom te ver Muito bom te ver Esse copo ali na batalha Tchau Tchau Tchau